Música Estou procurando alguém... Esse homem, esse jovem, vai nos ensinar, atenção, a viver de cruz. Ele vai nos ensinar a viver de cruz. Então, eu quero deixar com vocês, Eduardo Coraça. Valeu, meu jovem. Bom, prazer a todos. Muito obrigado pela apresentação. Espero fazer jus a ela. E muito obrigado pelo convite ao congresso, pelo Edomar. E muito obrigado pela presença de vocês, pelo interesse na evolução da espécie humana. Bom, eu me chamo Eduardo Coraça. Sou um formando em nutrição, já era pra ter saído da faculdade há um ano, mas me prenderam por um pré-requisito. Estou fazendo uma só matéria. Além disso, ou seja, pego meu diploma no final do ano. E, além disso, eu, devido a inúmeros problemas de saúde quando pequeno, e aos 22 anos ter me visto com diabetes, pra fazer duas cirurgias, entre outros problemas, além de baixa performance física e mental, como sempre fui um gordinho sedentário, jogando muito videogame, etc. Eu comecei a questionar, comecei a tentar corrigir meus problemas de saúde das formas usuais. Cansei de tentar, já que foram 22 anos ouvindo as recomendações usuais, seguindo o que todos os profissionais que eu ia recomendavam. E eu mesmo resolvi tomar o problema nas minhas mãos, já que era minha saúde, minha vida. E eu percebia que não só eu ia morrer muito cedo por causa de algum tipo de problema de saúde, eu não queria, literalmente, fazer uma cirurgia, um procedimento invasivo, e eu acreditava que algo estava errado. Eu estava muito cedo pra ter tantos problemas de saúde. Comecei a questionar, obviamente, em pouco tempo, eu, felizmente, acabei esbarrando com o que era chamado de crudivorismo, veganismo, acabei descobrindo que os dois cardiologistas do Bill Clinton, um cardiologista da Casa Branca, já tinha publicado, desde 1990, que ele conseguia, literalmente, parar a progressão e reverter doenças cardiovasculares em pacientes já avançados. Coisas de, às vezes, 20 anos depois, os pacientes ainda estarem vivos, não só estarem vivos, mas como a reversão de todos os níveis de biomarcadores no seu organismo. Ou seja, tudo que você consegue mensurar dentro da pessoa, já era de uma pessoa saudável, ao invés de um cardiopata. Fiquei imensuravelmente impressionado e continuei pesquisando e, infelizmente, no mesmo dia, esbarrei com um conceito que era chamado de crudivorismo, ou seja, a prática de se viver de alimentos crus. Bom, eu já tinha tentado de tudo, nada estava adiantando, eu me sentia pior a cada dia, meu rendimento era baixo, eu falei, pior que diabético, para fazer duas cirurgias aos 22 anos, eu não posso estar. Fazia tanto sentido, já que se nós pararmos para pensar, 700 mil espécies no globo vivem de comida crua. Só o ser humano cozinha e só o ser humano vivencia doenças crônico-degenerativas. E, se nós pararmos para pensar, durante oito milhões de anos de evolução humana, o período que nós começamos a cozinhar é algo extremamente recente, já que algumas evidências antropológicas sugerem um milhão de anos, outras sugerem 500 mil anos, e até mesmo a gente pode se erradicar ao ponto de sugerir menos do que isso, algo em torno de realmente 10 mil anos. Bom, geralmente a gente pensa no estilo de vida moderno, usual, como algo unifatorial, as doenças sendo, a gente olha para a vitamina C na laranja, a gente fala da proteína da carne, a gente fala de coisas separadas, sem compreender que doenças, nutrição, saúde, é sempre multifatorial. Então, essa é só uma brincadeirinha, que eu sempre gosto de botar um quebra-gelo no início. Bom, se eu pudesse realmente passar para vocês o que eu vivencio nos 10 últimos anos, a quantidade de acúmulo de conhecimento que eu obtive nos 10 últimos anos, passando o dia inteiro lendo periódicos na frente de um computador, lendo as principais vertentes da medicina e nutrição, eu acredito que todos vocês, no final dessa palestra, seriam também crudívoros veganos. Ou seja, eu há 10 anos, como o Eduard Mar falou, eu vivo de frutas e vegetais, cruz. Felizmente, eu esbarrei com esse conceito de crudivorismo e comecei a perceber que, no final das contas, durante 8 milhões de anos, os seres humanos não tiveram panelas, fogões, pratos, garfos, facas, talheres, sal para temperar seus alimentos. E cada tipo de espécie foi feita por um tipo de dieta específica pela natureza, por questões de anatomia, fisiologia e bioquímica. Então, isso, a fisiologia do organismo, a anatomia do organismo e a bioquímica do organismo, que é que determina a sua dieta. Então, nós só somos onívoros por causa do fogo. Eu gostaria de resumir tudo, mas, infelizmente, uma hora de palestra hoje, outra hora de palestra amanhã, não dá. Mas eu vou tentar passar o máximo possível de conhecimento para mudar um pouco a visão de vocês, já que o conceito que eu vou apresentar aqui hoje pode parecer extremamente radical. Mas, se nós olharmos para a história humana, nós vemos Galileu e Copérnico sugerindo que a teoria do heliocentro, um foi assassinado, o outro foi quase assassinado, só não foi assassinado porque ele falou que estava errado, quando, na verdade, nem ele acreditava estar errado. E, no final das contas, isso levou 50 anos até a comunidade científica perceber a norma. Igma Simuels, o médico que sugeriu que seus companheiros de trabalho, ou seja, os outros médicos, lavassem as mãos entre cada cirurgia, foi ostracizado. Chegou a ser proibido de praticar medicina por sugerir tamanha heresia. 50 anos depois, a comunidade científica percebeu o correto e, hoje, um médico que entrar em uma cirurgia com as mãos sanguinolentas da outra vai ser visto como um assassino. Ou seja, e qualquer pessoa que sugerir que a Terra é o centro do universo na atualidade vai ser vista como uma pessoa ignorante que não foi à escola. Vamos rir delas. Então, se você parar para pensar quantas milhares de pessoas morreram nesses 50 anos até simplesmente começarem a lavar as mãos entre cada cirurgia. Aí eu pergunto a você, será que você quer esperar 50, 100 anos como um conceito tão óbvio, básico, primário, como eu vou apresentar aqui hoje, que é literalmente consumir alimentos direto da horta, direto da planta, como todos os seres humanos consumiram durante os 8 milhões de anos de existência, como toda a nossa linhagem de primatas vem consumindo em torno de 40 milhões de anos de existência, e como a natureza fez para os alimentos serem consumidos. Um tigre vive de monodieta, ele come carne hoje, carne amanhã, carne depois da manhã, sem nós nem questionarmos a variedade da nutrição dele. Uma vaca vive de monodieta, e todos os animais que compartilham o nosso material genético vivem em monorrefeições. Bom, é muita coisa para falar, mas, resumindo, eu gostaria apenas de apresentar aqui. Minha glicemia é extremamente saudável, meus parâmetros bioquímicos são extremamente saudáveis, há 10 anos eu vivo de frutos vegetais e castanhas cruas, como a dieta edêmica, ou seja, aquela historinha que a gente vê como uma historinha do paraíso, do jardim do Éden, que, na verdade, nós temos evidências científicas para corroborar o fato que não são historinhas, mas, na verdade, uma época onde não se tinha ciência, não se tinha escrita, e você não tem como datar aquilo. Mas todas as evidências antropológicas, genéticas, históricas, geológicas, mostram que seres humanos saíram de florestas consumindo frutas e vegetais como nossos parentes mais próximos que compartilham 99,3% do nosso material genético. Então, há 10 anos eu vivo de comida crua, eu não tenho fogão em casa, não tenho panela, não cozinho nada, simplesmente como imensas quantidades de frutos e vegetais. Eu era um gordinho sedentário, onde, hoje em dia, meus próprios amigos, que eram atletas profissionais quando pequenos, não aguentam com o meu ritmo. Eu nunca mais tive uma dor de garganta, um espirro, uma tosse. Eu, do pior aluno da classe, geralmente, hoje em dia, tiro 10, 9. E a gente sabe, hoje em dia, o metilglicosal, por exemplo, uma toxina produzida pelo cozimento, chega a causar atrofia cerebral de até 6% ao ano de pessoas acima de 40 anos de idade. Eu me exercito como um atleta, mas mesmo comendo frutos e vegetais, eu levanto 80 quilos no supino, ou seja, não falta proteína. Já me perguntaram sobre B12 lá fora, eu não suplemento B12. O conceito que eu vou apresentar aqui pode parecer muito radical, mas funciona de uma forma inimaginável. Eu nunca imaginei que eu podia ter uma saúde de tamanha forma, de me sentir tão bem de tamanha forma, de me sentir conectado com a natureza, com o alimento e com tudo. A mudança em todos os níveis de saúde, desempenho e em forma de interação com outras pessoas foi tão magnífica que eu mudei a minha vida inteira de um professor de inglês, agora um nutricionista em poucos meses, comecei a escrever livros, criei um canal do YouTube e desenvolvi todo um trabalho que vem sendo 10 anos desenvolvido, até mesmo desenvolver cupcakes de frutas e castanhas em prol de conseguir chegar ao maior número de pessoas com a mensagem mais óbvia possível. A nutrição é simples, é só a gente pensar o que seres humanos comeriam no estado da natureza, porque nenhum organismo animal, todos os organismos animais nascem com todas as ferramentas para se alimentar, mas nenhum organismo animal ainda nasceu com panelas, fogões, garfos, facas e pratos atrelados às suas costas. Então, se, sem o fogo, se nós fôssemos relegados novamente à natureza, nós iríamos voltar a consumir os alimentos que nós conseguimos pegar, comer e ter prazer comendo. Então, espero apresentar o conceito aqui a vocês hoje e mudar um pouco essa perspectiva, mostrando que, no final das contas, nossas doenças, nosso envelhecimento precoce vem das transgressões das leis da natureza. Ela é perfeita e fornece tudo o que nós precisamos. Só precisamos nos adequar a ela, que, infelizmente, nós saímos devido à última era glacial que causou o congelamento do globo e a falta de frutos e vegetais, onde os seres humanos são incrivelmente inteligentes e capazes anatomicamente de desenvolver ferramentas e aprendemos que, através do fogo, jogando comida de outras espécies no fogo, nós conseguimos comê-las. Arroz, feijão, batata, vaca. Só que... Bom, essa foi a apresentação. E o mundo crudívoro, geralmente, não sei se vocês conhecem sobre o crudivorismo, mas adora falar sobre alimentos vivos. E, geralmente, né? Aí você pensa, o alimento está vivo? É, chega até meio a ser engraçado pensar, né? Parece uma coisa meio... O mundo crudívoro acaba sendo descredibilizado por ser visto como algo religioso, místico e por aí vai. Mas, se nós analisarmos a própria biologia, a gente já sabe que uma banana tem metabolismo. Ela secreta hormônios em enzimas. Ou seja, ela pode não ter um cérebro, mas ela está literalmente viva na prateleira. Então, a gente tende a não perceber a importância das plantas na nossa vida como um todo. E não vê elas como seres inteligentes que simplesmente só não têm cérebro. Mas, a gente tende a não dar importância a elas, mas elas são a fonte, o início da nutrição. Se a gente já começa a ouvir falar na ciência sobre o conceito de hormese, ou seja, o estresse, um leve estresse, leva a benefícios metabólicos em animais. E aí vem o conceito de xenohormese, ou seja, hormese externa, ou seja, a planta produz fitonutrientes e proteção a ela por ser estressada por fatores abióticos e bióticos. E os animais, ao consumir as plantas, se beneficiam dos benefícios que ela própria produziu para ela mesma. Então, a gente sabe que, no final das contas, os xenohorméticos podem até mesmo aumentar longevidade e desempenho do organismo ao ativar respostas celulares de estresse. E a gente começa a falar sempre de, na atualidade, que acabou virando, sendo popularizado, até muito mais mesmo que o crudivorismo, é a famosa dieta paleolítica. Porque a gente sabe que a dieta moderna é diabetogênica, oncogênica, cancerígena, teratogênica, mutagênica, embriotóxica, citotóxica, genotóxica, hepatotóxica, nefrotóxica. Só pelos nomes, se você não compreendeu as siglas, você já consegue perceber. Então, a gente começou a pesquisar dietas e tentar voltar ao passado. E a dieta paleolítica começou a ficar muito famosa por ser vista como a dieta dos nossos ancestrais. Só que seres humanos esqueceram que o paleolítico é, na verdade, algo muito recente em termos de evolução humana. Se nós habitamos a raça humana, já se apresenta na Terra há 8 milhões de anos, onde nós divergimos dos nossos parentes mais próximos, o paleolítico tendo as primeiras evidências de cortes e consumo de, talvez, um possível consumo de carne aparecem em torno de 2 milhões e meio de anos atrás. Aí a gente começa a olhar as próprias evidências de fezes fossilizadas para ver a quantidade de fibras na dieta paleolítica. E a gente fala o homem paleolítico, comer muita carne, etc. Só que uma ingestão de 104 gramas de fibras ao dia é quase uma dieta frugívora. É quase uma dieta baseada em frutos e vegetais com uma suplementação de carne, digamos assim. A gente olha, ou seja, uma própria dieta paleolítica tendo 104 gramas de carne, a gente olha a DRI na atualidade, a recomendação diária dietética, tendo 20 a 35 gramas do máximo e uma dieta frugívora, né? E o consumo usual é 5 vezes mais abaixo. Aí a gente olha para os dados antropológicos, e pesquisas em fibras mais recentes sugerindo que, em um sentido bioquímico e fisiológico, o homem não é particularmente um animal moderno. Ao invés disso, ele compartilha muitos mecanismos adaptativos, os quais foram estabelecidos há milhões de anos durante a era Pleistocena inferior, os hominóides, o que eram predominantemente herbívoros. Se torna aparente que a dieta humana, durante os últimos 20 mil anos, passou por uma série de revoluções, mudando de sua dieta baseada em vegetais para uma dieta mais limitada, mais monotípica de alguns grãos cereais e leguminosos. Ou seja, seres humanos trocaram sua natureza arbórea, nômade, frugal, por uma natureza estacionária, baseada na civilização, onde começou a mudar a natureza dietética de centenas de alimentos de origem vegetais, crues, frescos, direto da árvore, para grãos e produtos de origem animal. Aí a gente olha as pesquisas mais recentes, literalmente a pesquisa chamada O Jardim do Éden, e médicos e nutricionistas alegando que pela maior parte da evolução dos hominóides, humanos e primatos, parece que dependeram de uma dieta baseada em vegetais, rica em fibras, baixa em gordura saturada, isenta de colesterol, rica em carboidratos em forma diluída, rica em micronutrientes e fitoquímicos, e uma baixa densidade energética. E os primatas antropóides foram nossos parentes mais próximos da onde nós nos divergimos. Então, analisar a dietética desses animais diz muito da nossa própria dietética. E, como nós sabemos na história, a revolução agricultural, ou seja, o período neolítico, ou seja, a introdução da agricultura de grãos, do amido na dieta humana e de produtos de origem animal, se deu só apenas 10 mil anos. Isso não é tempo, evolucionariamente falando, o suficiente para diminuir a qualidade da nossa dieta e ainda evoluir. Porque muita gente acredita que a gente evolui por causa da carne, por causa do fogo, por causa do amido. E até mesmo mostram, as evidências mostram que a diabetes foi o primeiro registrado no Egito, obviamente, após o período neolítico. Aí, nessa mesma pesquisa, os cientistas dividiram três grupos e botaram as pessoas para comerem como nossos parentes mais próximos. Ou seja, uma dieta de símios, uma dieta de frutas e vegetais, uma dieta do neolítico, onde eles consumiam amidos, principalmente grãos, e uma dieta da National Cholesterol Education Program Step, que é uma dieta a coisa usual, carnes magras, peixes saudáveis e por aí vai. Bom, os maiores benefícios, obviamente, foram numa dieta frugívora, melhoria em zinco. significativos no ácido biliar, colesterol total, proporção HDL para LDL, chegando à conclusão que o colesterol sérico foi provavelmente ao longo da evolução humana muito baixo e que a reintrodução dos alimentos da dieta dos nossos antepassados, frutas, vegetais e nozes, pode reduzir a dependência em drogas de controle colesterolêmicas no século XXI. Aí a gente tem Human and Clinical Nutrition, cientistas começando a utilizar a lógica, a óbvia, e analisar primatas, antropóides, que são os animais mais semelhantes a nós, já que nós brincamos na higiene natural, esse modelo de saúde que eu pratico, que, sobre a lei das similaridades, animais similares comem de forma similar. Todo animal que se parece com um jegue, um burro, uma vaca, um cavalo, come grama. Todo animal que se parece com um jaguar, uma pantera, uma onça, come carne. É até meio absurdo sugerir que ele come carne. Ele devora cérebro, ossos, pele, cabeça, linfa, ele não joga o bifinho na brasa temperado com um pouquinho de sal e consome como nós carnívoros onívoros. Aí, bom, eles estudando gorilas em um possível modo de compreender as necessidades nutricionais de seres humanos. Esses animais consomem em torno de 200 variedades de plantas e 100 variedades de frutas. Sugerimos que humanos evoluíram consumindo dietas ricas em vegetais, fibras em baixas em colesterol e gordura. Parece ser consenso médico-científico. Anatomicamente, o trato digestivo dos grandes primados de seres humanos é muito similar. Acreditamos que uma compreensão das dietas desses animais fornecerão insights das dietas consumidas por nossos ancestrais a qual influenciou a evolução do genoma humano. O que nós, higienistas, já vemos falando há 200 anos e Galeno, o primeiro secador, já falava há 2.500 anos atrás que seres humanos são extremamente similares a primatas antropóides. Então, provavelmente, nossa dieta deveria ser extremamente similar. A diferença genética entre animais e seres humanos é menor que 3%. Para o bônubo, na verdade, 0,7%. E todos eles levam dietas extremamente similares baseadas em folhas e frutos. Embora o comportamento onívoro do chimpanzé que mais se assemelha ao homo sapiens do que os outros primatas, a ingestão de alimentos de origem animal ainda assim é muito baixa com apenas 1% das fezes fornecendo evidências do consumo de produtos de origem animal. 2% das calorias deles vem em média de produtos de origem animal onde eles podem chegar a passar 3 meses sem consumir nenhum tipo de produto animal e a média de consumo de 1 vez ao mês sendo que as mulheres e os jovens não tendem a ter acesso à carne. Então, as evidências médicas e científicas e de primatologia mostram que eles não são onívoros. Em termos de consumo de alimentos vegetais, os primatas diferem de seres humanos principalmente os do mundo ocidental ironicamente em uma época que todas as recomendações da área de saúde apontam para o aumento no consumo de frutas e vegetais. Aí, a gente vai para outra pesquisa novamente agora publicada no American Journal of Primatology. Durante 8 anos, um total de 174 alimentos foram registrados pelos chimpanzés. Os alimentos vegetais, principalmente frutas, predominavam suas dietas. isentos, insetos inconsumidos e predação em alguma espécie de mamíferos ocorria infrequentemente. Ou seja, a não ser que nós queremos consumir um pouco de insetos ou, às vezes, uma carne crua, a própria ideia do paleolítico já chega a ser engraçada. porque o paleolítico atual é com bacon cozido, sal, carne cozida. A gente não consome o animal do jeito que era consumido. Tem até receita. Você consegue imaginar um homem paleolítico lá cozinhando, jogando salzinho, tempero, misturando bacon, ovos, um pouco de carne. Chega a ser um pouco engraçado. O conceito de dieta natural usando ferramentas, mesmo que primitivas, o fogo é uma tecnologia. Aí, a gente olha para... Foi o mapeamento do genoma do micro... Calma aí. O nome da pesquisa é... O projeto internacional do microbioma humano. Mostrando que, de todos os hominídeos analisados, a dieta dos bônubos é a que incluiu mais fruta e sua microbiota se agrupa mais aproximadamente de seres humanos. Portanto, baseado nas medidas comparativas das microbiotas de seres humanos e primatas, a espécie humana é uma raça frugívora não especializada. Entretanto, nossos parentes mais próximos são melhores descritos como crudívoros, já que nosso estilo de vida moderna aplica tecnologia para transformar nossos alimentos prediletos mais disponíveis com a agricultura e sistema de transportes elaborados, assim como mais digeríveis por refinação, fermentação e cozimento. E se a estimativa é que 80% desses 700 mil espécies compartilham o planeta e conosco são vegetarianos, ou melhor falando, veganos, já que eles não consomem carne, queijo, leite e ovos e não consomem leite depois da fase de imame? E 100% dos animais são crudívoros veganos? Será que nós realmente, só a raça humana, a única espécie do mundo, precisa do fogo? E ser onívora? Para finalizar, é preciso coragem para ser diferente e muita competência para fazer a diferença. Todos podem, vocês só têm que querer ser a mudança que há no mundo. Plantas são laboratório químico de dezenas de milhares de anos de evolução que ainda não compreendemos realmente e damos pouca importância para elas, mas que ao comê-las obtemos inúmeros benefícios. O estudo da nutrição tem focado muito em ciência reducionista, focando a saúde e nutrição em nutrientes individuais sem olhar o todo, sem dar atenção ao estudo das outras ciências e outras ciências que podem ajudar no quebra-cabeça da nutrição humana. Não temos estudos científicos e epidemiológicos feitos em crudívoros, entretanto, temos dados científicos para comprovar que a norma da alimentação humana durante milhões de anos foi basicamente frutas e vegetais gerada à árvore. Nossos parentes mais próximos são crudívoros e o chimpanzé quando caça e mata come com as mãos cru, sem tempero, o que eu acho que seria extremamente obinóxio a qualquer ser humano onívoro. E se amido não fez base da dieta humana, se todas as evidências apontam para frutas e vegetais in natura, por que o mundo crudívoro ainda se debate em superalimentos, suplementos, óleos, suco de grama do trigo e germinados. Se vocês quiserem, tiverem interesse, vocês podem, meu trabalho está disponível ali em livros, eu tenho cinco livros publicados, um só sobre crudivorismo, outro só sobre receitas, mas tem outros dados também, um só sobre jejum, eu já pratiquei jejuns para mais de 24 dias só de água, fiz cinco jejuns longos no ano, estagiei em uma instituição de jejum lá fora com um dos principais supervisores de jejum da atualidade, pesquisei os principais pesquisadores de senescência, ou seja, envelhecimento fisiológico e gerontologia, o doutor Marco P. Madison, diretor do Instituto Nacional de Envelhecimento americano, o Luiz Fontana, um outro médico de Harvard, todo, o Walter Longo, todos os principais pesquisadores do mundo estudando em animais e em seres humanos, envelhecimento, jejum, jejum intermitente, restrição calórica, para corroborar os fatos do livro que seres humanos perdem uma refeição, se sentem hipoglicêmicos e acham que estão com falta de comida, estão morrendo, estão passando mal, isso é culpa da comida e por aí vai. Quando a própria Bíblia, apesar de eu não ser católica, já sugeria jejuns de 40 dias só de água, a gente tem no Guinness Book uma publicação médica científica de um obeso mórbido jejuando até 382 dias, porque taxa metabólica basal é 1.300 calorias, 1 kg de gordura contém em torno de 8.000 calorias, você sim consegue facilmente com baixíssimo nível de gordura corporal que eu mantenho, deve estar provavelmente em 5%, numa tanita, numa balança de subimpedância, mesmo assim, jejuar por 40 dias sem catabolizar proteínas ou estruturas essenciais. Aí no livro tem todos os dados teóricos, científicos, históricos, a prática, etc. A revolução vegana é só sobre veganismo, mas os dados científicos, eu toco um pouco na ética animal, eu toco um pouco na questão ambiental, mas são as principais pesquisas da nutrição e medicina, dois médicos e nutricionistas veganos americanos, o Ormes, Campbell, Barnard, Essilcim, e o Culinária Fugal, outro livro de receitas, e para finalizar, eu toco para publicar um outro livro só para crianças, um outro livro só para atletas, usando dietas hiperproteicas, só que cruas, e mais alguns livros para os próximos anos. Se vocês gostaram, vocês podem me seguir no site, blog, Instagram, canal do YouTube com entrevista Globo Repórter, Sem Censura, Câmara Record, e todo tipo de programa, tem receitas, dicas, entrevistas com médicos, nutricionistas, eu debatendo certas questões científicas, nutricionais, como, e agrotóxicos, e B12, por aí vai, e se vocês quiserem, me mandam um e-mail para a saúdefugal ou uma gmail, eu cadastro vocês para a Mala Direta, vocês ficam cientes das novidades, eu rodo inúmeros inúmeros eventos ao longo do ano, principalmente, eu tenho e-books gratuitos, eu presto assessoria para fazer festas e eventos, em breve, eu vou estar clinicando, saindo da faculdade, eu tenho um espaço em Saquarima, onde eu rodo retiros, onde as pessoas vêm aprender gastronomia crudífera, ou seja, fazer cupcakes, tortas, brigadeiros, sem farinha, sem açúcar, sem cozimento, simplesmente, frutas, vegetais e castanhas saindo da horta e ficando extremamente magníficos, se eu tiver tempo de passar, desceria lá o espaço, não retiro, perguntas e respostas, alguém tem dúvidas? Eu li esse seu livro, O Jejum, excelente, você faz uma conta da sua amigasção, histórica, fantástica, eu gostei muito, e você também dá receita de alimentação crua, que são coloridas, bonitas e deliciosas, assim, ele cozinha que é uma maravilha. Cruzinha. É, cozinha. Ele cozinha que é uma maravilha. e eu gostei muito dessas aulas de culinária e você trabalha muito bom. Parabéns, viu? Muito obrigado. Esse último eu não comprei, mas os outros eu li, o Jejum eu fiquei empacado. Muito obrigado. Muito obrigado. Alguém mais? Alguma dúvida? Pode. Bom, a natureza não fez seres humanos para fazerem fotossíntese. se ela fizesse, ela literalmente estaria se destruindo, porque as plantas precisam dos animais da mesma forma que os animais precisam das plantas. As plantas são estacionárias. Elas, na sua inteligência, sem cérebro, que a gente não consegue ainda compreender o processo evolutivo, elas produziram vários mecanismos de atrair o animal. Por isso que a flor produz o néctar, algo extremamente agradável ao beija-flor, ao inseto, e quando ele vai comer, ele se gruda ao pólen e vai polinizar uma outra planta. Nós, frugívoros, os primatas antropóides, somos simbiontes das frutíferas, das árvores que produzem frutas. Assim, a gente ajuda uma planta estacionária que não conseguiria se replantar em outro lugar a proliferar sua espécie. Então, tendo do pressuposto que a natureza fez essa simbiose, como que ela ia permitir a gente fazer fotossíntese, literalmente, quebrar essa simbiose e se matar no processo? Eu discordo do viver de luz. Eu acho que dá para se viver longos períodos de gordura corporal, já que é um nutriente extremamente denso, caloricamente falando. Como eu falei, tem um caso de um obeso mórbido publicado no Postgraduate Medical Journal, supervisionado por médicos em ambiente hospitalar de 382 dias. Ou seja, a pessoa não vive de luz, mas de gordura corporal por longos períodos de tempo. Entende? Então, eu particularmente discordo, eu acho que ainda é uma coisa não científica, talvez um dia, mas assim, eu desacredito, sinceramente. mas o jejum, obviamente, a pessoa está tentando viver de luz, vai ter os efeitos benéficos do jejum e ela se sente bem e acha que dá para ver de luz, mas eu não conheço ninguém realmente que viva de luz. Todos eles, eles mesmo alegam que comem, mas já tem os benefícios fisiológicos do jejum. Entende? Alguma outra dúvida? Alguma pergunta? Fala lá. Desculpa, desculpa, é melhoria nos níveis de vitamina D. Desculpa, eu tenho quase certeza que era melhoria, mas eu posso ter... Estava melhoria, estava melhoria. Mais alguma dúvida? Ou acabou o meu tempo também, então eu não posso passar. Eu sei que já só tinha 10 minutos. amanhã tem mais, eu vou dar um pouco mais da prática do frusvorismo, espero que vocês tenham gostado, se conectem a mim e até a próxima. Obrigado. amém, amém, amém. Legenda Adriana Zanotto